Então, eu já dou uma tesoura para cada uma, ela põe a cadeira, porque a cadeira é que dá certo, e a escada também, qual que vai dar certo, porque tem duas escadas pequenas aí, é o que dá mais certo. E aí, então, o trecho que ela encapar aqui assim, ela já pega a tesoura ali do bolso e já faz um cortinho no saquinho. E quando começa os cachos? Quando começa a dar cacho? Começa a dar cacho, na hora que os brotos vêm saindo, os brotos já vêm saindo os cachos. Já vai sair o cacho, já. Mas é cacho assim, ó, bem. Ó bem, cacho assim, ó. Depois o cacho vai aquecer. Aí você vai encapar quando? Esse caiu. Olha, não chupi, mas nem um cacho de uva aí. Eu chupei. Essa perícia, ela se chupou, né? Tem um pouquinho, né? Aquelas que devem... E aí